Olá, muito bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia e aí, tudo bem com vocês, tudo bem, tudo na vida, tudo beleza, a partir de agora o Jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim, edição de sábado 28 de novembro e domingo 29 de novembro de 2020, vamos às machetes, morre mulher feita refém pelo namorado PM no Rio, minha insféria pública vai investigar se filha de parlamentar ou em genitais de pastor, às vésperas da eleição, servidores do Rio são avisados em grupos que 13º sairá na segunda, em eventos na Zona Oeste, Crivella promove sessão de descarrego para exorcizar pais, pai, justiça da direita e resposta ao sol, após Crivella dizer que pais levaria pedofilia para escolas com apoio do partido, jogar o TCM do Rio como culpado pelo não pagamento com 13º, é grave, diz presidente do órgão, é São Tistã do ano servidor da balança aberta de um dia, a diferença não é aquela do Ibope, aquela diferença do Ibope é fictícia, diz Crivella sobre pesquisas, Crivella visita a primeira praça com wi-fi gratuito da cidade em Bras de Pena, aqui pertinho, em live, Bolsonaro diz agora que nunca chamou Covid-19 de gripezinha, pai, velho, Draco identifica suposto miliciano que acompanha carreadas de candidato à Prefeitura de São João de Mertinho, na coluna Futebol Esporte Companhia, Botafogo anuncia a saída de Ramon Dias e Eduardo Barroca está de volta ao clube, Graceli elogia Hermann Cano e revela motivação maior de atacante do Vasco por Diego Maradona, irritado com o desligamento de Ramon Dias, Honda ameaça deixar o Botafogo, inacreditável, homenagem a Diego Maradona em CT do Santos é pichada por vândalos, Fluminense confirma mais três casos de Covid-19 no elenco, decisão Libertadores pode influenciar em orçamento do Flamengo em 2021, Hulk conversa com Levenciane e orienta que possível presidente do Vasco negocie com sua representante, na coluna Gaza Felipciane, afastado da CNN Brasil, aprendi a me amar mais, diz ex de Luan Santana sobre um plano difícil, cantor Joana nega envolvimento em briga familiar da namorada Karen Keldani, Jonas Esticado ajuda a Frank que foi iludido por sertanejo rico por voz de renda, Oscar Magrini diz que na Globo tem quarto para tirar, ah não, essa aí já foi, é aí que essa notícia já foi, Thelma Assis e Marido testam positivo para Covid-19, sem querer Anitta revela o segredo quente em Stories de Tainá OG, na coluna no Whatsapp, hoje são quatro notícias, será que Papa Francisco convoca atores para a benção na praça São Pedro? E ainda, será que Cacau Show dá 5 mil panetões de Black Friday no Whatsapp? E ainda, será que Covid-19 só vai parar quando infectar a maioria das pessoas e mutação está menos letal e mentindo sobre o isolamento? E ainda, será que a origem da Peppa Pig é uma história terrível? No destaque bizarro, sou religiosa e vou à missa, diz o modelo brasileiro Anata Gata, que teve foto sexy curtida por conta do Papa no Instagram. E a última do JA, uma piadinha para levantar o seu astral. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que está me assistindo. Hoje vamos falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa para o seu grupo familiar, que espalha para sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus. E na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu estou falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e no final todo mundo leva tempo para se curar dos efeitos. Então vamos combinar o seguinte? Tudo o que você receber, verifique, confira a fonte, consulte as agências de checagem, quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita. Justiça Eleitoral, a Justiça da Democracia. E aí, cara, o que você tá fazendo? Mágica? Mágica é ganhar dinheiro comprando. Dinheiro de volta só no super aplicativo Magalu. Você compra e parte do valor volta pra você. Baixe agora e aproveite. As eleições 2020 serão diferentes, mas você pode votar com segurança. Antes de sair de casa, confirme o seu local de votação. Coloque sua máscara, leve sua própria caneta e um documento com foto. O horário de votação será das 7 às 17 horas. Mostre seu documento ao mesário mantendo distância. Leve anotados os números dos seus candidatos para votar mais rápido. Limpe suas mãos antes e depois de votar. Mantenha a distância mínima de 1 metro e evite contato físico com outras pessoas. E se estiver com febre ou contraído o Covid-19 14 dias antes, fique em casa. Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança. Lucas Lucco e Pernambucanos. Eu tô num momento muito complicado No amor não ando bem, pior que ele, só meu saldo Depois que ela se foi, fiquei tão desdeixado Eu já não tinha roupa, ela se foi pro meu casaco Mas não tem nada, não é só fase ruim Comprei umas camisas e até umas calças jeans Finalizei a compra e me surpreendi Nem se ela voltasse eu tava tão feliz Voltou dinheiro pra minha conta Depois de altas compras Tô de roupa nova e grana pra gastar Voltou dinheiro pra minha conta Depois de altas compras Ela não faz feliz Pernambucanas faz Voltou dinheiro pra minha conta Depois de altas compras Tô de roupa nova e grana pra gastar Voltou dinheiro pra minha conta Depois de altas compras Ela não faz feliz Pernambucanas faz Eu quero o cashback faz Na dúvida Não compartilhe Desinformação A palavra até passou a ser mais conhecida recentemente Mas a mentira, os boatos Tudo isso é muito antigo A diferença é que atualmente Qualquer informação falsa ganha muito mais amplitude Redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas Ajudam a dar uma velocidade muito maior Ao compartilhamento de mentiras e boatos Ainda tem mais um detalhe Normalmente quem quer espalhar desinformação Costuma saber exatamente o que dizer Para ganhar credibilidade Então, essa pessoa vai apelar para os seus gostos Suas crenças Tudo com o objetivo de fazer você Acreditar em acontecimentos ou afirmações falsas Por isso, exercite sua dúvida Receber uma notícia que parece boa demais pra ser verdade Desconfie e confirme antes de compartilhar Não passe a desinformação pra frente Embeleze Sempre linda, sempre eu, Novex Sempre novo, sempre liberado Se joga, é vegano, quem curte Resultado na hora Novex, superfood Tô com Novex, feito pra mim Sou linda, forte, empoderada Do meu jeito, sou assim Lisão, do lado, cacheada E você aí? É, você mesmo Que está me assistindo Já deu seu like bem gostoso? Não, cara Dê Dê o seu like Assim Você vai fazer O canal André Amorim Crescer ainda mais E Fazer o André Amorim Ser mais conhecido Nas redes sociais E nos meios de comunicação Certo? Ah Já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí, ó Canal André Amorim O canal cheio de vídeos até a fim Certo? Canal André Amorim Simples assim Ah Já deu uma Bada lá no sininho? Blim, 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 blim Ó Ativa o sininho Para receber as notificações Do nosso jornal André Amorim Entre os vídeos aleatórios Que eu gravo Pra vocês Que me assistem No canal André Amorim Tá bom? E agora As notícias, por favor Muito bem Você pode acompanhar Minhas redes sociais No Instagram No Twitter No Tik Tok E No E no Facebook Tá bom? Morre a mulher Feita refém Pelo namorado PM No Rio A vítima Chegou a ser socorrida Pelo SAMU Para o Hospital Escola de Valença No Sul Fluminense Mas Não resistiu Ao ser menos Morreu na tarde Desta sexta-feira A estudante de pós-graduação Em odontologia Maria Pereira De Oliveira Fernandes De 31 anos Que foi baleada Na boca Após ter sido feita Refém Por duas horas e meia Nesta semana No estacionamento Do campus No Centro Inversal de Valença No Sul Fluminense Pelo namorado Janiton Celso Costa Desculpa Janiton Celso Rosa Amorim Que é a Policial Militar Lotado No Batalhão De Resende De acordo Com as primeiras informações A vítima Chegou a ser socorrida Pelo Centro de Atendimento Móvel De Urgência SAMU Para o Hospital Escola de Valença Mas Não resistiu Ao ser menos Após o disparo Que acertou a vítima Policiais foram até o veículo Onde Os dois Estavam E conseguiu imobilizar O criminoso Que foi algemado E levado A 91ª Delegacia Policial Em Valença O Centro Universitário De Valença A Unifar Informou ao Jornal Dia Que todas as atividades Presenciais E remotas Foram suspensas Até a próxima Segunda-feira Dia 30 Além disso Disse que está colaborando Com autoridades No desdobramento Da situação E a disposição Da família Para suporte Neste momento de dor Um acontecimento Inesperado Em uma cidade Tão tranquila Quanto Valença Mas Que infelizmente Reflete Um cenário nacional De violência Contra a mulher Vivenciar Essa situação É revoltante Extremamente Impristecedor Nos sentimos impotentes Ao testemunhar Mesmo com a ação Imediata Da polícia No local Um desfecho Trágico Afirmou O Unifar A PM A PM Informou Que repudia Com veemência Atitude De policial E se solidariza Com a família Da Maiar Pereira De Oliveira Além disso Disse que o assassino Responderá Pelo crime Na espécie Civil E militar E militar No momento Não há informações No início No início da noite Após o depoimento De Cristiana Sanz A juíza Neais Carvalho Arce Da 30ª Paracriminal Junterói O assistente De acusação Do Ministério Público A Cristiana Ou melhor Foi dita A ela Por Cristiana Que negou Ter feito Relato Em seu depoimento Que aconteceu Na sequência Ela disse Que não presenciou O crime Pois estava Dormindo Sob efeito De remédios Devido a uma depressão Segundo o anjo O máximo A informação De que Simone Teria feito Justiça Contra as genitais Do pastor Será apurada Pelo Ministério Público Agora Vamos convocar Depois A pessoa Que teria contado O caso Para Cristiana Esse nome Não foi dito Aqui nos depoimentos Mas nós Nós temos Essa informação Vamos tentar Localizar Essa pessoa E chamá-la Para a leitor Disse Massa Na coluna De servidores Para a nossa Vebra As vésperas Da eleição Servidores do Rio São avisados Em dúvidas Que desce No terceiro Sairá na segunda O comunicado Criou alarde Sobre o assunto Nesta sexta-feira O governo Crivela Não confirmou Informação E fontes Dizem que Aviso Foi implantado Por apoiadores Do prefeito Servidores municipais O município não tem Recursos para isso Como admitiu Na quinta-feira O prefeito E candidato A reeleição Marcelo Crivela Do republicanos Questionada pela coluna Se trata Se de fake news Ou se a informação É verdadeira A prefeitura A prefeitura A prefeitura A prefeitura Declarou Que trabalha Para pagar o 13º Conforme a legislação Ou seja Até dezembro O ICERV2 Recebeu uma imagem Que vem em seguida Com a seguinte mensagem Boa notícia O pagamento A primeira parcela O 13º Do ICERV2 A prefeitura Sairá na segunda-feira De 30 de novembro Já foi autorizado Pela CODESP Comissão de Programação E Controle de Despesa CEP Fala É o melhor CEP Critica Fala em Campanha A confirmação pública Do prefeito Candidato A eleição Marcelo Crivela Do republicano De que não tem dinheiro Para pagar o 13º Funcionalismo E que o depósito Depende Da antecipação Dos vartos Deixou as categorias Preocupadas E o sindicato Os profissionais De educação O CEP E soltou uma nota Em que diz É muito estranho O prefeitão Serra problemas De caixa Para honrar o paramento Já que na propaganda Sua campanha Ele tem afirmado Que agora Que colocou as finanças Municipais em dia Em evento Na zona oeste Crivella Promove sessão De descarrego Para exorcizar Paz O atual prefeito Usou um boneco De boxe E carregava No peito Um adesivo Onde se lê A palavra Pedofilia Para se referir Ao seu adversário Eduardo Paes O prefeito Candidato A reeleição Marcelo Crivella Para recorrego Ao longo do evento O atual prefeito O atual prefeito Que também é bispo Licenciado Universal Rezou Pediu votos E fez promessas Para a plateia De apoiadores Que estavam presentes Além disso Crivella Crivella Voltou a afirmar Que Eduardo Paes Vai entregar A Secretaria de Educação Ao PSOL Procurada Para comentar Sobre este episódio A assessoria De Marcelo Crivella Respondeu Dizendo Que não ia se posicionar A assessoria De Eduardo Paes Foi questionada Sobre o assunto Mas não se posicionou Até o momento Assim como a assessoria Do PSOL Justiça Dá direito de resposta Ao PSOL Posso Crivella Dizer Que Paes Levaria Pedofilia Para as escolas Com apoio Do partido O atual prefeito Apareceu em um vídeo Afirmando Que Eduardo Paes E o PSOL Teriam um acordo Para indicar O futuro Secretário de Educação No município E que um dos projetos Seria Inserir a pedofilia Nas escolas A quarta zona Eleitoral Do Rio de Janeiro Concedeu ao PSOL O direito de resposta Contra acusações Feitas pelo atual prefeito Candidato à reeleição Marcelo Crivella Do Republicanos O episódio O episódio ocorreu Em uma live No dia 19 de novembro Naquela oportunidade Crivella estava Ao lado do deputado federal Dono de Paula Do PSC do Rio E disse que Eduardo Paes Do DEM Caso fosse eleito Teria um acordo Para oferecer Ao PSOL O comando Da Secretaria de Educação Do município Que por sua vez Implementaria a pedofilia Nas escolas Segundo um trecho Da decisão Da quarta zona eleitoral Do Rio A liberdade de manifestação Do pensamento Deve ser exercida Com responsabilidade Há falseamento Da verdade Diante da transmissão De tal ideia Diz Via 8.3 da decisão Direito de resposta Segundo a decisão O direito de resposta Concedido ao pessoal Terá de ser No mesmo meio De comunicação Em que foram veiculados Do status Ou seja A página do Facebook De Crivella Como indicado Na petição inicial De entrega à justiça Determino Que o candidato Divulga a resposta Do ofendido Em até 12 horas Da entrega da mídia Devendo o direito de resposta Ficar disponível Para acesso aos usuários Pelo período Estipulado Na linha B Do inciso Quarto Do parágrafo Terceiro Do artigo Cinquenta e oito Da lei Número 9.504 De 1997 Além da publicação Da resposta Do partido Atacado A justiça eleitoral Decidiu também Que o Facebook Deverá retirar Do ar O conteúdo Com as acusações Feitas Pelo próprio Prefeito Ainda na coluna Do servidor Da Paloma Saavedra Ou voltando Para o servidor Jogar o TCM Do Rio Como culpado Pelo não pagamento Do décimo terceiro É grave Diz o presidente Do órgão Tias Montebello Considera legítimo Que Crivella Fale O que quiser Nas eleições Mas diz A prova Incitar servidores Contra o tribunal Ele é prefeito Há quatro anos E sabe que não pode Usar esse recurso Para pagar pessoal Sem recurso Para que está O décimo terceiro Que funciona Lima Antes de um turno O prefeito Segundo turno O prefeito do Rio E candidato A reeleição Marcelo Crivella Do republicano Pediu Na quinta-feira Os servidores Que apelem ao Tribunal de Contas Do município TCM do Rio Pelo atual Antecipação De receita De rioters Que garantiria E garantiria o pagamento As falas de Crivella Porém Foram contestadas E consideradas Graves pelo órgão O presidente do tribunal Tias Montebello Ressaltou Que esse dinheiro Não poderia ser utilizado Para esse fim É um discurso De candidato Mas ele é prefeito Há quatro anos É um homem Inteligentíssimo E sabe Que não pode Pagar pessoal Com esse recurso De sentir essa coluna Jogar o tribunal Como responsável Por não pagamento Péssimo terceiro É uma coisa grave E isso é falta de respeito Com as instituições Acrescentou o presidente do órgão O presidente do TCM Ressaltou ainda Que além desse impedimento Os parceiros Da Procuradoria Especial Do órgão E do corpo técnico Do tribunal Caracteriza essa transação Como uma operação De crédito O que no último ano De gestão Fere a lei De responsabilidade fiscal LRF O parceiro Da Procuradoria Especial É primoroso É um tratado Tanto é que a PGM Chegou a pensar Em judicializar a questão E não fez isso Observou Tears Ou Tears É uma questão eleitoral Finalizou E imagine uma passeata Na frente do tribunal O presidente do tribunal Diz também Que se houver manifestação Em frente ao órgão Ele terá se posicionar Imagina uma passeata Aqui na frente Ao tribunal pagar O décimo terceiro De ser em dois Eu desci aí E falharia com os manifestantes Pois ele está há quatro anos No governo E sabe que os recursos Dessa operação Não podem ser usados Para pagar salários Para a Tias A declaração do candidato A reeleição Faz parte de um processo De nervosismo Eu tenho apreço Pelo prefeito Não mudo meu respeito E minha reverência por ele Acho que é legítimo Ele falar o que quiser Na campanha eleitoral É ungido pelo voto Mas eu tenho de defender A minha instituição Tribunal Baterá martelo Na quarta-feira Até o momento O Rio Está impedido Pelo TCM De fazer a transação O órgão Considerou que a medida Desrespeita as regras fiscais No último ano de governo O plenário virtual Do órgão Baterá martelo Sobre o assunto Na próxima semana A antecipação A antecipação de receita De rioters Garantia cerca de Um bilhão de reais Para o caixa previdenciário Os técnicos do tribunal Entendem que a medida Representa na prática Uma operação de crédito Que é um empréstimo Aumentando o endividamento Do município O que no último ano de gestão É proibido A diferença não é aquela do Ibope Aquela diferença do Ibope É fictícia Diz Crivella Sobre pesquisas Durante visita a Bras de Pina O candidato falou Sobre possibilidade De virada nas pesquisas Na manhã desta sexta-feira O prefeito candidato A reeleição Marcelo Crivella Foi até Bras de Pina Visitar a Praça Anhangá A primeira com Wi-Fi na cidade A praça faz parte Do Smart Rio Projeto da gestão Crivella Que tem como foco Fazer com que a população Ocupa espaços públicos Na cidade Além da melhoria Além da melhoria Na segurança pública Através da revitalização De áreas que estavam abandonadas O prefeito falou Sobre o que foi feito na área Estamos instalando câmeras Muitas delas Com reconhecimento facial E pontos de Wi-Fi gratuito Para crianças Os jovens E os idosos Quando vêm pra praça Podem ter conectividade Na internet Sem ter que pagar Subindo nas pesquisas Na última semana de campanha O candidato disse Ter esperança Na eventual viada Claro que eu acredito na vitória Claro que eu acredito na viada Olha, deixa eu explicar pra você A diferença não é aquela de bota Aquela diferença de bota É fictícia Crivela visita a primeira praça Com Wi-Fi gratuito Da cidade Em Bras de Pina Segundo o prefeito E candidato à reeleição A prefeitura do Rio Também instalou câmeras Com reconhecimento facial No local O prefeito E candidato à reeleição Marcelo Crivela Visitou na manhã Desta sexta-feira A praça Anhangá A primeira Com Wi-Fi gratuito Da cidade Em Bras de Pina Estamos instalando câmeras Muitas delas Com reconhecimento facial E pontos Wi-Fi gratuito A primeira com Wi-Fi gratuito Da cidade Estamos instalando câmeras Muitas delas Com reconhecimento facial E pontos Wi-Fi gratuito Para as crianças Os jovens Os idosos Quando vierem a praça Podem Poderem ter conectividade Na internet Sem ter que pagar Disse o prefeito Dandes A praça faz parte Do Smart Rio Projeto da gestão Crivela Que tem como foco Fazer com que a população Ocupa espaços públicos Da cidade Além do enfoque Em segurança pública Por meio da revitalização De aias Que estavam abandonadas Ainda nesta sexta-feira Crivela Participou De um debate Antes do assunto Realizado pela TV Globo Após a novela Força do Querer Muito bem E por falar em debate Da Globo Debate no segundo turno Das eleições Entre os candidatos A Prefeitura Crivela E Paz Nesta sexta-feira De 27 A Globo News Transmitiu o debate E a Globo Rio Também Transmitiu o debate Entre os candidatos A Prefeitura do Rio Marcelo Crivela Do Republicano E Eduardo Paz Do Bem O debate Teve três blocos O primeiro E o terceiro Com temas livres E o segundo Com temas determinados Por sorteio Os candidatos tiveram Trinta segundos Para perguntas Um minuto e meio Para respostas Um minuto e meio Para réplicas E quarenta e cinco Segundos para tréplicas As perguntas Fomos feitas De candidato para candidato No bloco Com temas determinados O mediador Sortiu o tema abordado No terceiro bloco Cada candidato Também fez Suas considerações finais A Globo News E a TV Globo Seguem na cobertura Das eleições de 2020 Transmitiram Na noite Desta sexta-feira De 27 A Globo do Rio E a Globo News O último debate Do segundo turno Entre Marcelo Frivela e Republicanos E Eduardo Paes E o Democratas Candidatos A Prefeitura do Rio de Janeiro Realizado pela Globo A partir das dez A partir das dez horas da noite Começou a primeira parte Da central das eleições Com Otávio Guedes Andréa Sadi Flávio Oliveira Emília Leitão Mercol Pé E Fernando Gaber Analisando o desempenho Dos candidatos E às dez e meia da noite O público acompanhou o debate Entre os candidatos Com a mediação da jornalista Ana Paula da Luz A central das eleições Foi transmitida somente Pela Globo News Enquanto a Globo Rio Estava transmitindo novela E depois da novela Aí sim transmitiu as eleições O debate Após o término do debate O público acompanhou A segunda parte Da central das eleições Na Globo News Com análise do time de comentaristas E sobre as propostas Discutidas pelos candidatos Muito bem Ana Paula Luz Controla a paz E Crivella E vence debate E vence debate da Globo Candidatos a prefeito Tocam farpas Em último encontro Antes de eleição No debate Entre Marcelo e Crivella Do republicanos E Eduardo Paes Do bem na Globo Quem venceu Foi Ana Paula Luz Apresentadora Do Bom Dia Brasil Mediou o último encontro Dos candidatos a prefeitura Do Rio de Janeiro Nesta sexta-feira de 27 E foi eleita pela internet Campeã do embate Na emissora Crivella e Paes Trocaram farpas e acusações Desde a primeira pergunta O atual prefeito Que tenta a reeleição Chamou o adversário De ladrão O ex-ocupante Do cargo máximo Do executivo carioca Cidou até a bíblia Para chamar o rival De rei da mentira E o acusou De beneficiar o primo O sobrinho Na verdade Edir Macedo Fundador da Igreja Universal Do Reino de Deus E dono da Record Paes e Crivella Pediam o direito de resposta Em praticamente todos os animais Alegando ofensa pessoal Ana Paula Luz Incomodada Tentou controlar Os dois candidatos Quero reforçar mais uma vez Que nós evitemos As ofensas morais Após Crivella Se sentir ofendido E pedir uma tratação A mediadora se cansou Quer mais uma vez Fazer um apelo aqui Para evitarmos Ofensas morais Nos dois lados Para não vermos As suas direitos de resposta Sendo que os dois candidatos Têm os direitos iguais Para falar A apresonadora da Globo Ainda negou Outros pedidos Como um de Crivella Após ser chamado mentiroso Repreendeu o Eduardo Paes Por usar o tempo Do jeito de resposta Para divulgar projetos E não defender a própria honra Nas redes sociais Ana Paula Laruja Foi eleita Vencedora do debate Confia a repercussão Vamos ver algumas postagens Do Nico Cuja conta é ArrobaNicoNaTV Underline No Twitter Candidato O jeito de resposta Você parece defender Por favor Sim Estou me defendendo Das aposações Que ele fez Aqui do BRT Posso? Eduardo Paes Está tritando Até com Ana Paula Na coluna Na conta Alain Casa Cuja conta No Twitter Onde já se viu Onde já se viu Já se julie Já se julie Já se julie Já se julie Coitada Numa sexta-feira Ana Paula Luz Ter de mediar Um debate Entre Crivella e Paes E aí coloca Uma carinha Uma carinha feia Uma carinha de quem Não está gostando do debate Outra conta do Twitter É José Marques Cuja conta é Arroba Zé Underline Marques Quem venceu o debate No Rio É Ana Paula Luz Lidando bem demais Com as trocas de acusações Entre os candidatos Caio Carline Cuja conta no Twitter É Arroba Caio Carline Ana Paula Luz É praticamente Uma inspetora De escola Ali Hashtag Debate Na Globo Aí uma conta De um usuário Com a cara Do Paul McCartney Aí Usuário Basic Bits Cuja conta é HB Underline Nato Gente Eu sinto pena Ana Paula Luz Que está Atuando Como uma Professora de Primeiro Mediando Briguinha De alunos Forças Thales Bruno Almeida No Twitter Cuja conta é Thales Thales Com dois L's E um Y B Alme Ana Paula Luz Dando aquele Puxão De orelha Porque se For um pedido De resposta Para cada Pergunta Vai entregar Para o Underline É Não Minto O Hashtag É de casa Hashtag Debate RJ Gostei Da opinião Conta Outra conta Do Twitter A vida Curta E eu Grossa Arroba Vivian Underline FXS Eu tô Com pena Ana Paula Luz Que tem Que mediar Essa baixaria Tadinha Hashtag Debate Na Globo Hashtag Debate RJ Outra Outro usuário Do Twitter Mai Mas pra você É Mariana Arroba Maris Sales Ana Paula Luz Repensando Todas as Decisões Da carreira Pra ver Se tá valendo A pena Passar Sexta Não Estudando De resposta Outro usuário Do Twitter Gustavo Costa Cuja conta É Zaca Gustavo Zaca Com K Tá gente Tô Com pena Ana Paula Luz Força Ana Paula Luz Estamos Com você Ana Paula Luz Arroba Ana Paula Luz Aquela Carinha De preocupação E As mãos Dizendo Amém Assim Né É É É Antepenúltimo É Usuário Marcos Cuja Conta É Mabreuo Quer dizer Mabreuo Na verdade É Ana Paula Arroba Sem paciência Com as ofensas Morais Do Bispo Tão Universal O que era Para ser um debate Sobre propostas Toda aula Globo Tem que dar Direito de Resposta Que circo Hashtag Debate Globo Rio Hashtag Eleições 2020 No Twitter Tijunense Cuja conta É Tijunense Estou de Tijuca Com Fulminense Né Dois participantes Do debate Dos participantes Do debate Escolhendo Ana Paula Luz Que é A mediador Do debate Né E a última Essa foi a penúltima E a última Participação É da Maiara Bastos Cuja Conta No Twitter É Maiara Com Y Bastos J Minha J A letra J Tá Minha admiração Pela Ana Paula O jogo de cintura Que ela tem Mediar Excessões Malucas Nesse Todos os Adicionais Por insalubridade Hashtag Debate Na Globo E Laiá Muito Bem Em live Bolsonaro Diz agora Que nunca Chamou Covil De 19 De gripezinho Presidente Mentiu Da declaração Nesta Quinta Feira O Presidente Da República Jair Bolsonaro Mentiu Na quinta Feira Dia 26 Ao negar Que tenha Se referido A Covil De 19 Doença Causada Pelo No Shorna Biles Como Uma Gripezinha Bolsonaro Usou a palavra Pelo menos Duas vezes Publicamente Uma delas Respondeu O jornal O Estado De São Paulo Durante Live No Palácio Salvador Na quinta Feira O presidente Lançou Um desafio Pedindo Que apresentassem Vídeos Ou Áudios Em que Ele Tenha Citado O Termo Bolsonaro Fez O comentário Citar Estudos De Universidades Em pacientes Que praticam Atividade Física Regularmente Eu falei Lá atrás Que no meu caso Pelo meu passado De atleta Não generalizei Se pegasse O Covil Não sentiria Quase nada É o que eu falei O pessoal Da mídia Grande mídia Falando Que chamei De grito Vizinha A questão Da Covil Não existe Um vídeo Ou áudio Meu falando Dessa forma Eu falei Pelo meu estado Atlético Minha vida Perceza Diz o presidente No Palácio Alvarado Nunca fui sedentário E disse Que se o vírus Um dia Chegasse em mim Não sentiria Quase nada Pelo meu Passar de atleta O pessoal Foi para a gozação Falavam Que eu estava Menosprezando As mortes Zombando Diferentemente Do que o presidente Afirma agora Porém Ele comparou Sim Os sintomas Da Covil Dezenove A uma gripe Em mais de uma ocasião No mês De inclusão Da Panda Emia Em março O presidente Cituou a gripezinha Pelo menos Duas vezes Ambas gravadas Em vícios oficiais Do governo federal E transmitidas ao vivo Bolsonaro Tentava evitar A paralisação De atividades econômicas E minimizar Os efeitos Do No Show Of Isles Só que Uma delas Bolsonaro Refere-se Às práticas esportivas Que faziam no exército Ele se formou Em educação física Na força terrestre A primeira vez Em que Bolsonaro A primeira vez Em que Bolsonaro Tratou a Covil Dezenove Como gripezinha Foi em 20 de março Durante entrevista Coletiva No Palácio Planalto Depois da facada Não vai ser uma gripezinha Que vai me derrubar Da ok Afirmou Bolsonaro Ao responder ao questionamento Do jornal Estado de São Paulo Sobre um motivo Pelo qual não divulgava De forma transparente O laudo completo De seus exames negativos Para o Chirona Viles A época O presidente Apenas dizia Que não havia sido infectado O que ocorreria Mais tarde Quatro dias mais depois Bolsonaro Voltaria a citar A gripezinha Que usou a expressão Que minimiza Os riscos Da doença Do antepronunciamento Em cadeia nacional De rádio e televisão Em 24 de março Na ocasião Vinculou os sintomas A sua capacidade física No meu caso particular Pelo menos toque De atleta Caso fosse Contaminar Por vírus Não precisa Ia me preocupar Nada sentiria Ou seria Quando muito Acometido De uma gripezinha Ou resfriadinho Como bem disse Aquele conhecido médico Daquela conhecida televisão Referência Ao doutor Drauzio Vaela Da TV Globo Declarou presidente Em referência Ao doutor Drauzio Vaela Da TV Globo Cujá atuação Motivou disputas Na ativa política Por parte De apoiadores Do bolsonarismo No canal Do jornal O Estado de São Paulo No Youtube Há um vídeo Sim No qual Há várias citações De Bolsonaro Sobre o novo Journal of Iras O vídeo Pode ser acessado No seguinte Interesse de internet Cuja conta É Youtube.com Barra Watch Interrogação V minúsculo V minúsculo Sinal de igual T maiúsculo Underline Que é underscore Que é aquele sinal De Aquele tracinho De sublinhar K L K L K L Traço E E E M G Maiúsculos E M G K Minúsculo Que é a letra K O Maiúsculo Que é a letra O W Minúsculo Que é a letra W Tá bom? Muito bem É Youtube.com Barra Watch Que é W A T C H Interrogação Que é o sinal de interrogação V Igual a T Underline Que é aquele tracinho De sublinhar K L Traço E M G K O W Então Draco Identifica Suposto Miliciano Que acompanha Carreatas De candidato A Prefeitura São João de Merti Leonardo Pimenta Cearense Aparece Em uma moto Com um volume Na cintura Similar A uma arma De fogo Acompanhando Uma carreata De apoio Ao candidato Léo Vieira A delegacia De repressão As ações Criminosas Draco Investiga A participação De um homem Suspeito De envolvimento Com a milícia Que está E apoiando Candidato A Prefeitura São João De Merti Léo Vieira PSC Que disputa Segundo turno Com o atual Prefeito Dr. João De monocratas Leonardo Pimenta Cearense De 34 anos Foi identificado Pela especializada Como o homem Que aparece Num vídeo Em uma moto Acompanhando Uma carreata De apoio Ao candidato A baixada Fluminense Com um volume Na cintura Similar A uma arma De fogo As imagens Teriam sido Gravadas No último domingo E mesmo Sem arma Aparente Os investigadores Afirmam Que o volume Polícia civil Identifica Um homem Que aparece Com um volume Na cintura Similar A arma De fogo Acompanhando Carreata Do candidato Léo Vieira Hashtag O Dia Cuja Cuja Não Hashtag O Dia Foi a Inclusive Tem um link Do Twitter Na conta Do Jornal O Dia Cuja Cuja Conta É Arroba Jornal O Dia De acordo Com as investigações Da Draco Leonardo Seria integrante Da milícia Que atua Em São João de Meiti E estaria Afrontando Eleitores Contrais A Léo Vieira Segundo a Polícia Civil O suspeito É funcionário Da Alérgia Atualmente Leonardo Trabalha Na Primeira Secretaria Da Casa Que é comandada Pelo deputado Estadual Marcos Müller E concorre Com o vice-prefeito Léo Vieira Nas eleições Principais Leonardo Que já foi preso Em 2017 Pelo crime De roubo Majorado Será intimado Pela Draco Para prestar Esclarecimentos A respeito Do risco Procurada A assessoria Do candidato Léo Vieira Afirmou Que o vídeo Onde Leonardo Aparece Com volume Na cintura Aparenta Ser uma montagem Que pode ter sido Feita pela equipe Do candidato Adversal Já a equipe De Marcos Müller Confirmou Que Leonardo Trabalha Na Primeira Secretaria Mas que não Foi informado De nenhuma sentença Transitada em julgado Que impedisse Sua contratação Qualquer pessoa Pode ser suspeita Ou acusada Mas é inocente Até que aprovado O contrário A assessoria Do vice Léo Vieira Ainda declarou Que Müller É totalmente Combatente Contra toda Atividade Ilegal Seja Do tráfico Ou da milícia A reportagem Também busca Contato Com Leonardo Pimenta Cearense Apoiadores De Léo Vieira Rasgam Adesivos De seu adversário A Delegacia De Repressão As Ações Comunas Organizadas Draco Também investiga Um outro vídeo Onde pessoas Que declaram Apoio A Léo Vieira Do PSC Rasgam Adesivos De seu adversário Doutor João Duden Atual prefeito Que tenta Reeleição Homens Que declaram Apoio Ao candidato A Prefeitura São João De Medi Léo Vieira Do PSC Rasgam Adesivos Do adversário Do Dr. João Cuja conta Aliás Cuja postagem É da conta Do jornal O Dia No Twitter Cuja conta É Arroba Jornal O Dia As Cenas Têm sido gravadas Na noite Do último sábado Enquanto Retir o adesivo De apoio Ao Dr. João Que estavam Colados Em muros Portões E carros Um dos homens Afirma Que está Portando Uma pistola Vem Que estou De pistola Na mão Vem Diz o homem Em outro vídeo Enquanto Retir o adesivo De um carro O homem Fala É o 20 A especializada Afirma Que já conseguiu Pista Sobre a identidade De homens Que aparecem Arrancando Adesivos Do candidato Dr. João Sobre os homens Que aparecem Arrancando Os adesivos A assessoria De Léo Vieira Afirma Que não aparece Nada Relacionado Ao candidato Na ação Muito bem Botafogo anuncia a saída de Ramon Dias e Eduardo Barroca está de volta ao clube O treinador argentino sequer fez a sua estreia pelo Clube Caioca, o treinador Ramon Dias está fora do Botafogo, sem ter dirigido o clube em nenhuma partida, já que se afastou para uma operação, logo após ser apresentado, o treinador argentino deixou o cargo, o seu substituto será Eduardo Barroca, que dirigiu o Goioso em boa parte do Brasileiro do ano passado. A justificativa para a saída do argentino é o atual momento do Clube Caioca, Dias só poderia retornar ao Clube Caioca no próximo dia 7, com a pressão de estar na zona de abaixamento com apenas 20 pontos, o Goioso optou pela troca do treinador. Eduardo Barroca será o quinto técnico do Botafogo na temporada, antes dele passaram pelo Clube Caioca, Alberto Valentim, Paulo Tuori, Bruno Lazzarone e Ramon Dias. Confia na nota oficial. O Botafogo de Futebol e Regatas comunica que o técnico Ramon Dias e toda sua equipe de auxiliares estão de saída do clube, lamentavelmente em função do quadro de saúde do treinador argentino, que agora tem alta prevista para a partir do dia 7 de dezembro, o clube entende que não pode mais esperar. O Botafogo confia no pleno estabelecimento da saúde de Ramon Dias, agradecendo a ele e seus auxiliares, Emiliano Dias, Osmar Ferreira, Jorge Pidal, Damian Paz e Juan Nicolás Romarazzi, pelo período em que estiveram no clube. O Departamento de Futebol Profissional informa que Eduardo Barroca é o novo técnico da equipe. O profissional retorna a Botafogo após passagem na equipe principal em 2019 e um trabalho reconhecido por conquistas importantes nas categorias de base. Barroca chega acompanhado por Felipe Lucena, auxiliar técnico, e Anderson Nunes, preparador físico. O novo comandante inicia as atividades neste sábado. Grazelli elugia Cano e relembra a motivação maior de atacante do Vasco por Diego Amarola. O jogador dedicou o seu gol ao ídolo argentino. O Vasco saiu na frente quando defende-se em justiça e acabou sofrendo empate, mas o resultado foi considerado um bom resultado nas etapas de final da Sul-Americana. O auxiliar Alexandre Grazelli elugiu o atacante Herman Cano, que voltou a marcar. O Cano tem sido um jogador muito significativo para a equipe. Principalmente no terço final, não conseguimos a vitória que queríamos, mas alcançamos o resultado com a ajuda dele e de todos os atletas, a condição técnica, principalmente do Mr. Sapinto e do Mr. Rui, que é o Rui Mota, que estão aqui nos notícias. O atacante Cosmaltino dedicou seu gol ao ídolo Diego Maradona, que morreu na última quarta-feira. Sobre o caso, Grazelli afirmou que o centroavante Vascaíno tinha uma motivação maior na partida. de todos nos comovemos com este momento, que é um momento família importante. O Cano disse antes do jogo que seria muito importante para ele fazer um gol e a equipe vencer. Ele conseguiu o gol. Irritado com decisão de Ramon Lias, Ronda ameaça deixar o Botafogo. Inacreditável. O japonês fez postagem em rede social deixando claro sua insatisfação. O clima nos bastidores do Botafogo está cada vez mais tenso. Após o desligamento do técnico Ramon Lias, o meia que isso quer ronda, desabafou em uma rede social no fim da tarde desta sexta-feira e deixou claro que está cogitando deixar o gol. Inacreditável. Vou começar a pensar isso aí. Preciso não me convencer em alguns dias. Botafogo optou pela troca nesta sexta-feira após o prazo para a alta médica de Ramon, que se repede uma cirurgia e se estender para 7 de dezembro. O clube alegou que não poderia mais esperar e fechou a contratação de Eduardo Barroca, que será seu quinto treinador nesta temporada. Atualmente, Gloriuso está na penúltima posição no Brasileirão, com 20 pontos. Ronda tem contrato com o Botafogo até fevereiro de 2021, quando se encerra o Brasileirão. O titular do time ficou fora de algumas partidas por questões físicas. Homenagem a Diego Maradona, em CT dos Santos, é pichada por Fábios. A arte ainda não estava terminada e passaria por retoques finais nesta sexta. Enquanto o mundo todo faz homenagens a Diego Maradona, há aqueles que infelizmente não são capazes de se sensibilizar nem em um momento de luto. No CT dos Santos, a imagem do rosto do ídolo argentino amanheceu pichada nesta sexta-feira. A homenagem foi feita após a morte aos 60 anos do maior ídolo de futebol argentino, na quarta-feira. O rosto de Diego Maradona foi pintado em um muro, ao lado das imagens de Pelé e Pepe, ídolo do clube paulista. A arte ainda não estava terminada e passaria por retoques finais nesta sexta. A homenagem é atemporária e deveria ficar nudo por cerca de 30 dias. Funcionários do Santos já trabalham para cobrir as pichações. Por meio de nota oficial, o Peixe lamentou o ato de vandalismo. Confia a nota na íntegra. O Santos Futebol Clube lamenta que vândalos tenham cometido tal fato. O clube já tomou todas as providências cabíveis através do seu departamento de patrimônio. Retiremos que a imagem de Maradona era uma homenagem do clube para um dos jogadores que fizeram história no Futebol Mundial e ficaria pintada no muro do CTR Pelé por tempo determinado. Fluminense confirma mais três casos de Covid-19 no elenco. Muriel, Iuri e Danilo Barcelos vão desfalcar a equipe contra o Garantino. Fluminense confirmou mais três jogadores contaminados com a Covid-19 no seu elenco. O goleiro Muriel, o lateral esquerdo Danilo Barcelos e o volante Iuri testaram positivo para a doença. E não vão enfrentar o Garantino na próxima segunda-feira. O treinador Edai Helman, a verdadeira maionese... Ah, não, não é isso. O treinador Edai Helman teve muitos problemas com a escala equipe, principalmente na lateral esquerda. Com a contaminação de Barcelos, os três principais jogadores do elenco para o setor que estão com a doença. Egídio e o sub-23 Guilherme também testaram positivo para a Covid-19. Além deles, o tricolor ainda tem outros atletas contaminados como o Zagueiro Nino, o Hudson, ou Hudson, né, como que? A boa notícia sobre a Covid-19 é que o atacante Fernando Pacheco está recuperado e à disposição de Odair Helman. O Fluminense ainda terá outros desfalques contra o Garantino. O volante Iago Felipe, lesionado e suspenso, não entrará em casa. O latelo direito Igor Julião e o atacante Fred seguem como dúvidas para a partida do Maracanã. Decisão na Libertadores pode influenciar em orçamento do Flamengo em 2021. O Bruneiro viveu o ano com perdas financeiras em 2020. Com negociações pela frente nos últimos dias do ano envolvendo a permanência de Pedro, Pedro Rocha e a renovação de Diego Alves, o Flamengo está a poucos dias de um momento decisivo, não somente na temporada, mas em relação ao seu planejamento para o ano que vem. A partida contra o Brássing é vista como um possível divisor de águas no Clube Caioca. As informações são do portal UOL. Como uma temporada típica, por conta da crise financeira gerada pela Panda Emia, o Flamengo teve perdas financeiras grandes em 2020. De acordo com o site, a equipe Caioca deixou de arrecadar cerca de 200 milhões de reais com militeria, sócio-torcedor e direitos de televisão que foram deslocados para 2021. Além disso, o Flamengo já teria sofrido prejuízo financeiro por conta de uma meta esportiva que não foi alcançada. O Bruneiro planejava chegar ao menos na semifinal da Copa do Brasil. A eliminação contra o São Paulo tirou cerca de 7 milhões de reais dos cofres do Clube Caioca. Neste cenário, o clube precisa manter a meta de premiação da Libertadores, que é de chegar ao menos até a semifinal. Caso isso aconteça, o Flamengo vai acumular cerca de 3 milhões e meio de dólares, cerca de 18,7 milhões de reais em receitas com premiação. Por conta disso, o Bruneiro enxerga a partida de terça-feira como uma verdadeira decisão, tanto dentro de campo quanto fora dele. Caso consiga eliminar o Racing, o Bruneiro ainda terá pela frente o Internacional de Porto Alegre ou o Boca Juniors, para tentar cumprir a meta de chegar ao menos até a semifinal da competição. Exclusivo de O Dia, Hulk conversa com Levenciano e orienta que possível presidente do Vasco renegocie ou negocie com sua representante. Jogador do Shanghai SIPG Futebol Clube, pode ser um dos reforços da equipe para a próxima temporada. Shanghai ou Xangai como queira. Vencedor da primeira eleição do Vasco, Luiz Roberto Levenciano já planeja a contratação de recorso para o clube visando a próxima temporada. Uma das possibilidades é o atacante Hulk, que disputou a Copa de 2014 pela seleção. Em conversa direta com o jogador do Shanghai SIPG Futebol Clube ou Xangai SIPG Futebol Clube, Levenciano foi orientada para a tarda de negociações diretamente para a advogada Marisa Alija, que representa os interesses do jogador no Brasil. O jornal O Dia teve acesso a um áudio enviado pelo próprio atleta, Leven. Nele, o atacante Hulk, em tom amistoso, confirma que sua representante no Brasil é Marisa Alija, única pessoa autorizada a tratar de negociações envolvendo seu futuro profissional. Fala Leven, tudo bem? Hulk, deixa eu te falar. Lucas, eu te conheço há muito tempo. É um amigo meu, mas não é meu empresário. Me dou muito bem com ele e tudo, mas em nenhum momento valei para ele me negociar no Vasco ou em nenhum clube. Até porque não é meu empresário. Quem resolve as minhas coisas aí no Brasil é a doutora Marisa, entendeu? Daniel Lorenz era meu empresário. Hoje não é, mas nós temos uma relação muito boa com Daniel Lorenz. O Lucas não estava autorizado a falar por mim então. Um abraço aí e fique com Deus, disse Hulk em mensagem de áudio. Leven, esse ano, por sua vez, garantiu que está em contato com Marisa Alija e direcionará as conversas para seu diretor de futebol. Confirmo que vinha conversando informalmente com o Lucas, amigo próximo de Hulk, sobre a possibilidade dele atuar no Vasco. E após uma conversa direta com o jogador, passamos a tratar com sua representante no Brasil, a advogada Marisa Alija. Portanto, seguimos nossa jornada de construção de um Vasco forte, a despeito dos antes que vivem somente de desconstrução. Costuma mentir quem diz que eu mento de qualquer forma diante do fato que o presente atual não permitiu a transição. Aguardaremos após, para qualquer definição, estamos atletas livres para haver alternativas. Afinal. Tchau. 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 Na coluna da Fábio Oliveira, Felipciani é afastado da CNN em Brasil. Depois do sumiço de alguns dias, a emissora confirma que o jornalista está com Covid-19. Depois de alguns dias sumidos da apresentação do Live-CNN, Felipciani foi afastado da CNN em Brasil após descobrir que está mesmo com Covid-19. O jornalista fez um anúncio em suas redes sociais nesta sexta-feira de 27 e o canal confirmou seu afastamento por causa do Chora Navarro. Esta é a segunda vez que Felipci se afasta do trabalho, já que a sua namorada Maripalma testou positivo em março e os dois foram afastados e permaneceram isolados até a recuperação da jornalista. Agora é a vez dele, que não teve contato com a companheira desde os primeiros sintomas. Bom, segundo as 40 antenas, estou aproveitando para colocar um monte de coisas em dia. Um monte de coisas que tinha para fazer em casa. Acabou sendo bom neste sentido, comentou Ciane nos stories. Ainda falando da Fábio Oliveira, aprendi a me amar mais, diz ex Luan Santana sobre o ano difícil. Jade Magalhães ainda conta que descobriu que é preciso depositar as energias em coisas que fazem bem para a pessoa. Um mês e meio depois do filme Noivado com o cantor Luan Santana, Jade Magalhães anda voltando a interagir mais com seus fãs nas redes sociais. A estilista respondeu algumas curiosidades de seguidores na madrugada desta sexta-feira de 27, ao ser perguntada sobre o que aprendeu neste ano difícil para todo mundo. Ela não titubeou. Aprendi a amar mais e também a me amar mais, porque a vida é curta e os pequenos detalhes valem, e é preciso depositar as nossas energias em tudo aquilo que nos faz bem. Aprendi muito sobre a união, família e amizade. É o maior aprendizado que devemos fazer o bem para acolher o bem. Nós somos o que transmitimos, disse Jade, que também falou sobre estar morando agora em São Paulo, há quase dois meses. Tem sido tudo novo e estou adorando essa experiência e adaptação. A inaugurando a Fábio Oliveira, judia, cantora Joana nega envolvimento em briga familiar da namorada Karen Keldani. Meu nome foi envolvido indivinamente em gravíssimas acusações, afirma a artista. A cantora Joana se pronunciou após ter seu nome envolvido em uma polêmica de desvio de dinheiro, na qual ela é acusada de incentivar uma briga familiar. Depois que o ator Fábio Keldani afirmou que a irmã Karen Keldani, nomeada Joana, teria desviado dinheiro da conta de uma tia-avó para investir na carreira da cantora, a artista veio a público através de um vídeo para repudiar as acusações. De forma direta e transparente, como sempre trato com vocês, eu explico que meu nome foi indivinamente envolvido em gravíssimas acusações e que de nenhum modo correspondem à verdade do espaço. Lamento profundamente o ocorrido e esclareço que se trata de um caso em que estou envolvida por motivos de preconceito e injustiça. A minha vida e a minha carreira têm sido pautados pela luta contra preconceitos e com uma agenda de defesa dos reis de todos, sempre com princípios éticos e morais. Não podemos concordar com nenhum tipo de violência e nem com a atitude de intolerância que apontem em respeito às diferenças", diz Joana. A cantora também afirmou que tratará as acusações de Fábio Keldani na esfera judicial e que provará sua verdade. Essas praias, em verdade, serão devidamente desconstruídas nas esferas competentes civil e criminal e a verdade será restabelecida. Agradeço, Karim, que estou recebendo", sinaliza a cantora. Karim Keldani e Joana negam o relacionamento. A cantora apurou que ambas não assumem o namoro publicamente por conta do preconceito, já aqui Karim, a cantora católica, mas como essa coluna já mostrou anteriormente, durante uma briga com a família, Karim diz com todas as letras que essa é a namorada da cantora Joana, como mostra o vídeo abaixo. Quer dizer, o vídeo, na matéria da cantora Joana nega envolvimento e tal, na matéria de jornal hoje. Ainda uma coluna de Fábio Oliveira de O Dia, exclusivo. Jonas Esticado ajuda a funk, foi iludido por Sertanejo Rick e tubos de Renner. O vigilante Paulo Roberto Ferreira consegue com o cantor cearense as doações prometidas pelo ídolo. Paulo Roberto Ferreira, vigilante de São Paulo e fã de Sertanejo, ficou decepcionado com um de seus ídolos. O cantor Rick, que faz dupla com Renner, acontece que Paulo vem pedindo ajuda no Instagram para conseguir alimentar os filhos em casa e acabou sendo iludido por uma falsa promessa de Rick. Eu estava perseguindo ele e, como estava precisando, comentei uma postagem dele. Ele viu, me pediu meu endereço para mandar alimentos e eu mandei por mensagem privada, mas ele não me ajudou e ainda me bloqueou no Instagram dele, contra o vigilante que confessa ter conseguido o trabalho recentemente, mas garante ainda não ter recebido para acertar as contas da casa. Como a esperança é a última que morre, Paulo não desistiu de conseguir doações e foi prontamente atendido por outro famoso. O cantor Jonas Esticado se propôs a doar um valor simbólico para que a família do vigilante pudesse se alimentar. Esse sim, Estor revela a ele que recebeu uma quantia de Jonas. A coluna procurou Rick para falar sobre a falsa promessa, mas ele não retornou o contato. Thelma Assis e Marido Testam Positivo para a Covid-19 Campeão BB20 e o fotógrafo Denis Santos estão isolados em casa Campeão BB20 e Thelma Assis está com a Covid-19 A médica usou as redes sociais nesta sexta-feira de 27 para informar aos fãs que ela e o Marido e o Denis Santos testaram Positivo para o Chornavayas e já estão cumprindo 40 antenas em casa. Os dois passam bem e não sentem sintomas fortes da doença. Gente, eu e o Denis, infelizmente, testamos Positivo para a Covid-19 e estamos bem isolados em casa. O mais importante é ressaltar a importância de que todos devem continuar atentos e se cuidando, escreveu Thelma. Nos comentários, os seguidores compartilharam mensagens positivas à casal, melhores, escreveu a questão internaval. Vai dar tudo certo. Complicou o Marido de 62 e a terceira completou. Se cuidem. Não é para aí não que eu estou cansado, viu? Mas muito bem. Sem querer, Anitta revela o segredo quente em Stories de Tainá Auger. Eu estou doida para dar. Eu ainda vou dar para ele, disse a Poderosa sem perceber que estava sendo gravada. Nesta quinta-feira, Anitta participou de um evento com famosos e alguns influenciadores. Após o show, a Poderosa acabou deixando escapar um segredo nos Stories de Tainá Auger. Enquanto a influenciadora registrava o encontro com os vocalistas do grupo Barões da Pisadinha, Anitta revelava ao fundo o desejo de ficar com alguém misterioso. Dizia a Poderosa ao fundo, referindo-se ao rapaz. Ao perceber que Tainá estava gravando o momento, Anitta se preocupou e tentou contornar a situação. Você estava gravando Stories? Eu estou falando uma sacanagem aqui. Tudo bem, posta. Mas eu falei, era tudo fique. Disse a intérprete, desvai-malando. Relaxa, ninguém vai ver. Vem com o Tainá Auger. O Papa Francisco convoca a todos com urgência para a benção na Praça São Pedro. O Papa Francisco está convocando a todos com urgência para uma benção urbe et orbe na Praça São Pedro vazia em novembro de 2020. Já falamos inúmeras vezes que algumas notícias falsas que circulam na internet acontecem por causa de notícias reais que acabaram desatualizadas. É o caso da história de hoje que aponta para uma suposta benção do Papa Francisco na Praça São Pedro na Itália. De acordo com mensagens que viralizaram no WhatsApp e redes sociais como Facebook, o Papa havia escolhido dia 27 de novembro para dar uma benção urbe et orbe na Praça São Pedro vazia no Vaticano. A mensagem ainda fala que a convocação é com urgência e deve ser feita por todos. Confie a mensagem que circula online. O Papa Francisco convoca a todos com urgência. O Papa anunciou que na sexta-feira, em sete de novembro, às seis horas da tarde na Itália, às duas da tarde na Argentina e no Brasil, da Praça São Pedro completamente vazia. O Papa Francisco exibirá o Santíssimo Sacramento e a benção urbe et orbe será dada a todo mundo, juntamente com a possibilidade de receber a indulgência plenária. É um evento de importância crucial e neste momento tudo, todos devem parar para receber a benção papal. Será o momento em que o Papa poderá ter a força espiritual para deter tudo isso. É muito importante. Devemos passar adiante antes que seja tarde demais na sexta-feira. Acontecerá um evento inédito que alcança o mundo inteiro com uma benção única que terá um efeito universal. Difusão Máxima. Aguado. Será que o Papa Francisco convocou a todos com urgência para a benção na Praça São Pedro? O texto se espalhou em muitos grupos ligados à Igreja Católica na internet. Apesar do sucesso da publicação e expectativa por parte de alguns, a informação que circulou na internet não possede. Ela é falsa. A mensagem por si só já não chama atenção. Ela tem características de voadas online, como ser vaga, alarmista, com erros portugueses e não cita fontes confiáveis. Além disso, notícias como essa que apontam que hoje fulano de tal vai realizar tal ação. Só sobre o Papa Francisco tivemos de desmentir que ele havia acabado de cair e iria orar pelo Oriente Médio hoje. Assim como nos outros casos, uma ocasião antiga foi compartilhada como atual. Na realidade, a benção do Papa na Praça de São Pedro vazia ocorreu em 27 de março de 2020, no início da banda Emia da Covid-19. A imagem do Papa orando para o nada correu e comoviu. O site Aletheia não desmentiu a informação em questão. Além de apontar que o Vaticano não anunciou qualquer benção up at all. Em 27 de novembro de 2020, a mensagem apontou que o chamado era relativo ao evento de março de 2020. Ao procurar pela agenda do Papa do dia 27 de novembro, vimos que ele recebeu cardeais e o embaixador dos Emirados Árabes Unidos na Espanha em audiências. Nada de benção na Praça de São Pedro vazia. Resumindo, a história que aponta que o Papa Francisco vai dar uma benção na Praça de São Pedro vazia no dia 27 de novembro de 2020 é falsa. Na realidade, a benção ocorreu sim, em março de 2020, no início da banda Emia da Covid-19. Cacau Show dá 5 mil panetones de Black Friday no WhatsApp. A Cacau Show está dando 5 mil panetones por fácil por causa da Black Friday. Para ganhar, você precisa entrar em um site e compartilhar um link com amigos mais sábios. As vésperas da Black Friday, promoções falsas, recicladas, continuam circulando na internet. A mais nova, ou então nova sim, que vamos falar hoje, aponta para a Cacau Show. De acordo com uma mensagem que está viajando no WhatsApp, a Cacau Show estaria dando panetones graças por causa da Black Friday. Ah, que imagino prejuízo, hein? Vai vendo. O texto que está circulando no aplicativo, aponta para o link. Na versão que vemos, é um link encurtado por um serviço russo. E tem seguido de texto. Oba, Cacau Show vai salvar a nossa Black Friday. Eles estão dando e entregando mais de 5 mil panetones para o fácil. Corre e ganhe o seu. Aí o link aponta para um site, né? Um site russo. Ao entrar no site, você se depara com as seguintes mensagens. Estamos doando e entregando 5 mil panetones para o fato de inteiramente graças. Hashtag Choco Friday. Depois disso, você se depara com 3 perguntas. A primeira. Qual tipo de chocolate prefere? A leite e cacau? Ou a leite ou cacau 70%? Dois. Comprou em nossas lojas nos últimos 3 meses? Sim ou não? Três. Já ficou insatisfeito com algum produto Cacau Show? Sim ou não? Independentemente das suas respostas. Você acaba sendo direcionado para uma página que aponta que você foi aprovado. E que para ganhar o prêmio, precisa compartilhar um link com amigos no WhatsApp. Você acaba de ganhar um panetone trufado Cacau Show. Grátis. Como proceder? Compartilhe a promoção com seus contatos ou grupos no seu WhatsApp ou até completar a barra inferior. Diz a mensagem. Ou. Ou grupos no seu WhatsApp até completar a barra inferior. Diz a mensagem. Agora vem cá. Será que Cacau Show dá 5 mil panetones Black Friday no WhatsApp? O que não faltaram foram pessoas querendo ganhar o panetone em questão. É uma pena que a tal ação atribuída a Cacau Show não passa de mais uma promoção falsa, que serve como isca para roubo de dados na internet. Mesmo que você siga todos os passos para inscrição à promoção, nada acontece. Você acaba sendo direcionado a um site muito pesado que faz o seu celular ou computador travar. Vale citar que a mensagem é idêntica a outras promoções falsas atribuídas a Cacau Show que desmentimos no boasso pontual. Só em nome da empresa já desmentimos boasso que apontavam para alvos de páscoa e para um kit natal com o mesmo motos operandi. Temos até um vídeo que explica como funciona esse tipo de golpe e outro que aponta o que você deve fazer se entrou em um site desses. Só por desligar, resolvemos buscar pela ação em canais oficiais da empresa. Como era de se imaginar, nada encontramos a respeito da tal distribuição de panetones. A Cacau Show está de fato fazendo ações sim para a Black Friday, porém nenhuma prefere a tal distribuição para quem compartilhar link no WhatsApp. Resumindo, a história que aponta que a Cacau Show está dando panetones por causa da Black Friday é falsa. Não passa de mais uma promoção falsa que está circulando na internet e reboque da semana de ofertas. Inclusive, imagina o prejuízo que a Cacau Show iria levar, né? Se distribuísse gratuitamente os panetones. O Covid só vai parar quando infectar a maioria das pessoas. A mutação está menos letal. E mentira sobre o isolamento? Segundo o médico, a Covid-19 só vai parar quando infectar a maioria das pessoas. A mutação é menos letal. O isolamento é uma mentira. E vamos mais uma vez de Covid-19. Os números de infectados e mortos pela doença voltaram a aumentar. Em alguns países já se fala em segunda onda da Covid-19 na Europa. Muitos já se arrependem da flexibilização das medidas preventivas que levou o número de casos a bater recordes. Nos Estados Unidos, o número de pessoas internadas também bateu recordes. Em alguns estados, como Utah, hospitais já estão tendo de priorizar atendimentos, leitos e tratamentos. Mesmo com tudo isso, fake news sobre o assunto ainda insistem em aparecer e desinformar muitas pessoas. Nos últimos dias, um texto gigante e encheado de informações falsas tem circulado nas redes sociais. De acordo com a publicação, a Covid-19 só iria parar quando infectasse a maioria da população. Ainda de acordo com a mensagem, a mutação sofrida pelo Sars-CoV-2 teria deixado a doença menos letal. E as autoridades estariam mentindo sobre o isolamento. Confira. Vou explicar pela milésima vez o que venho tentando enfiar na cabeça das pessoas desde que essa pandemia foi decretada. Vou tentar ter mais calma e usar termos mais fáceis para vocês entenderem. Vamos lá. Essa desgraça desse vírus só vai parar quando infectar a maioria das pessoas. Isso é o que acontece na droga dos ciclos virais. Apesar de ter sido criada na porcaria da China não é nenhum extraterrestre. Ele se comporta como qualquer outro vírus respiratório. O seu ciclo vai se complir criando você ou não. Seu código genético já foi todo codificado. Já foi visto que sua mutação deixa o menos letal. Mentiram para vocês que se ficassem em casa esta droga desse vírus iria desaparecer. E a maioria das pessoas acreditou nessa loucura. Fecharam a coisa toda e criaram um caos no mundo. Hoje entendemos os objetivos por trás disso. Obviamente o vírus não foi embora para outro planeta. Como teve idiota acreditando. Ele ficou aqui esperando por você. Porque sinto muito te dizer. Ele vai te encontrar cara pálida. Pare de ser marica e enfrente essa coisa com coragem. Mas tudo bem. Acreditar a primeira vez eu até tolero. Não entendo, mas tolero. Mas acreditar nessa mentira pela segunda vez é demais para minha cabeça. Não é possível ainda me deparar com tanta gente histérica e frouxa. Achando que vai todo mundo morrer. E que a segunda onda vai ser pior. Meu Deus do céu. Que geração de mercadoria é essa? Eu não suporto mais ver gente denunciando outras pessoas e aplaudindo o lockdown. Não se enganem, pois ainda há muita gente assim. O maior número de óbitos que tivemos foi quando estava tudo fechado. Prendendo as pessoas de forma totalmente irresponsável e sem nenhuma comprovação de eficácia. É muito claro que os objetivos de tudo isso eram outros. Nunca foi proteger a população. Quem ainda não entendeu isso precisa se tratar. Mentiram sobre a preocupação e sobre carregar o sistema de saúde. Não tivemos nenhuma morte por falta de leito de UTI. O sistema se organizou e continuaram fazendo terrorismo. A grande maioria das mortes que tivemos foi por negarem o tratamento e internamentos precoces. Fora as outras causas de óbito que jogaram na conta do vírus. Me respondo. Diante de tudo isso que aconteceu. Qual foi a justificativa para as novas ameaças de restrições? Por que tem gente que ainda acredita em tanta mentira? Outra coisa. Era meio óbvio que quando libertassem os escravos parcialmente o número de casos iria aumentar. Ou precisa ser um gênio para concluir isso. O vírus só vai embora com o número de pessoas suscetíveis e diminuir. Esse aumento de casos não está acarretando o maior número de óbitos. Parem de se informar pela mídia. Vocês precisam de mais do que acreditar que o objetivo de toda mídia sempre foi fazer terrorismo. Eu trabalho em hospitais. Trabalhei em UTI destinada a pacientes com Covid. Eu estou participando de dentro do problema. Eu não preciso me informar por nada e nem por essa horda de cientistas desonestos que descobrimos existir. Eu estou vendo de dentro. Os casos estão se manifestando de forma mais leve. E sabemos que isso está ocorrendo por múltiplos fatores. Além da mutação do vírus. As pessoas estão tomando sol. Se exercitando novamente. Tomando suas profilaxias que já sabemos que funcionam. Fazendo tratamento precoce. Não tem porque aceitar qualquer restrição de liberdade. Protejam as pessoas mais frágeis. Que aliás precisam ser protegidas de qualquer outro agente infeccioso. E não só da Covid. Parem de vencer as pessoas. Parem de assistir TV. Não podemos deixar que nos prendam de novo. Se isso acontecer é motivo para se ter uma guerra civil. Caraca gente. Pelo amor do cara. Será que a Covid só vai parar quando infectar a maioria das pessoas? A mutação está menos letal? E mentiram sobre isolamento? A informação caiu como uma bomba nas redes sociais. Deixou muitos internados preocupados. Os compartilhamentos no Facebook e no WhatsApp. Já ultrapassaram uns milhares. Apesar disso. Calma lá. A história não tem nada de real. Basta ler um parágrafo do relato. Para perceber o caráter reivoso e mal educado da mensagem. Com direito a uso. Em termos homofóbicos como Marica. Utilizado pelo presidente Jair Bolsonaro. E no texto escrito propositalmente de maneira errada. Marica com K. Para burlar os filtros das redes sociais. Além disso. O texto é recheado de desinformação. Mesmo partindo de uma médica. Onde não há aprofundamento das informações citadas. E sequer referências para embasar tudo o que foi dito. Há algum tempo já falamos aqui. Que dentro da academia. Todos os estudos científicos sobre um assunto. Precisam passar por um processo. Inclusive por uma revisão por pais. Isto é. Para outros cientistas. Para serem considerados válidos. É assim que se produz ciência. E todo o conhecimento que temos acesso hoje. Por isso é necessário muito cuidado. Com algumas informações propagadas por determinados profissionais. Neste caso podemos citar alguns médicos. De nada adianta ser um profissional de saúde. Includir contra todo o conhecimento produzido dentro da área. Se a pessoa está no cargo de médico. Mas apenas propaga desinformação. Ou histórias já desmitidas pela ciência. O que essa pessoa diz automaticamente. Não serve. Se a informação propagada pela pessoa é falsa. Não interessa se ela é médica. Ou presidente do Brasil. Ela não deve ser levada em conciliação. Dito isso. Vamos esclarecer as informações falsas. Em forma de tópicos. Para juntar na compreensão. Vamos lá. Essa desgraça desse vírus. Só vai parar quando infectar a maioria das pessoas. Isso é o que acontece na porcaria dos ciclos virais. Errado. Isso só aconteceria se não tivéssemos nenhum tratamento ou vacina contra o vírus. Desde o início da pandemia. Diversas universidades. Instituições de pesquisa e farmacêuticas. Tem se desdobrado para chegar a uma comunicação eficaz e segura em forma de vacina. Nos últimos meses. Diversas instituições de pesquisa. Divulgaram dados avançados sobre a eficácia e segurança das vacinas. Com resultados bastante animadores. No Brasil. Inclusive. O próprio Ministério da Saúde. Já divulgou a primeira parte do plano de vacinação contra a Covid-19. Dessa forma. Incentivar a população a se expor ao vírus neste momento. É assinar sentenças de morte para muitas pessoas. Além disso. Se essa mesma mentalidade fosse aplicada desde o início da pandemia. onde nenhuma medida de proteção fosse implementada. E as pessoas fossem estimuladas a se contaminar. Muito provavelmente teríamos de fato um cenário bastante diferente. Um cenário bastante diferente. Mas para pior. No estudo da Universidade Federal de Pernambuco. O FPE. Indicou no início da pandemia e com essas condições. Que o Brasil poderia ter um milhão de infectados em apenas um mês. Vale assaltar também que não é possível afirmar que o SARS-CoV-2 vai parar de infectar as pessoas. Quando grande parte da população já estiver contra a doença. Isso porque nem todos os vírus são iguais. E dessa maneira. Nem todos se comportam da mesma forma. Exemplo disso. É o vírus HIV e o HPV. Que uma vez contraídos. Permanecem no organismo. E podem ou não fazer o organismo desenvolver doenças. Por outro lado. Temos o vírus da gripe. Que todo ano. Infectam diversas pessoas. Inclusive algumas todos os anos. E logo são eliminados. Já em relação ao COVID-19 e SARS-CoV-2. Os pesquisadores garantem que a imunidade contra o vírus após a contaminação é duradoura. Porém. Existem casos de recontaminação com cepas diferentes do vírus. 2. Já foi visto que sua mutação deixa o menos letal. É errado. A menor letalidade entre a população não está ocorrendo somente por causa de uma mutação. Atualmente. De acordo com dados de outros países. A segunda onda tem atingido mais jovens. Que naturalmente possuem um sistema imunológico melhor do que os idosos. Além disso. Nos dias de hoje. A lotação de hospitais e o colapso na saúde não são um problema. Pelo menos por enquanto. Se isso não bastasse. Hoje as pessoas estão usando mais máscaras e outros métodos de proteção. E contribuem para a diminuição de infecções tão severas. E também pela descoberta de medicamentos e tratamentos que ajudam a reduzir a mortalidade. Por outro lado. Os pesquisadores acreditam sim que o Sars-CoV-2 deve sofrer mutações. Que levem ao enfraquecimento do vírus. E consequentemente a infecções mais leves. Entretanto. Os estudiosos afirmam que isso só deve ocorrer nos próximos anos. E garantem. Atualmente. É apenas ilusão acreditar que o vírus estaria ficando mais bom. 3. Mentiram para vocês. Que se ficassem em casa. Esta mercadoria desse vírus iria desaparecer. Errado. Ninguém disse isso. Desde o início. A pandemia. Os governos e pesquisadores solicitaram que as pessoas ficassem em casa. Para evitar o colapso nos serviços de saúde. E para diminuir a circulação do vírus em espaços públicos. Ninguém nunca afirmou que isolamento seria para fazer o vírus desaparecer. Mas sim para as pessoas pararem de ficar doentes. 4. Não é possível ainda me deparar com tanta gente histérica e frouxa. Achando que vai todo mundo morrer e que a segunda onda vai ser pior. Errado. Além dos artemos homofóbicos como marica e gente frouxa. A médica ainda ressalta não conseguir acreditar que pessoas acham que a segunda onda vai ser pior. E já não está. De acordo com dados dos Estados Unidos, o país já bateu recorde de internações por Covid-19 no país. Segundo informações, existem quase 17 mil pessoas internadas com sintomas da doença. Já na Europa, diversos países como a Alemanha estão quase batendo recorde no número de mortos por dia no país. No dia 18 de novembro de 2020, a Alemanha registrou 305 mortos pela doença. O recorde é do dia 16 de abril de 2020, com que 315 pessoas morreram em apenas um dia. Diante deste cenário, todo cuidado é pouco. Prender as pessoas de forma totalmente irresponsável e sem nenhuma comprovação de eficácia. Errado. No Brasil, por conta de todo o problema de administração da crise da doença e por pessoas como a autora do texto, o isolamento social mal funcionou, ou funcionou aos trancos e barranques para ser otimista. Até o momento, não existem provas de que não se isolar teria funcionado alguma coisa no Brasil. Pelo contrário, já somamos mais de 170 mil mortos e mais de 6 milhões de infectados, sendo criticados até pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Além disso, hoje a Suécia, um dos países que optou por não adotar medidas de proteção tão rígidas, apresenta números muito mais assustadores do que seus países vizinhos que optaram por uma 40 antenas mais rígidas. Isso só mostra que a ideia de imunidade de rebanho não funcionou. Se isso não fosse suficiente, países onde o isolamento social foi bem executado e medidas de proteção intensa foram adotadas, a doença foi controlada muito mais rápido e com maior sucesso. 6. Mentiram sobre a preocupação e sobre carregar o sistema de saúde. Não tivemos nenhuma morte por falta de leite de UTI. Errado. E muito errado. Se houvesse uma coisa que com certeza ocorreu no Brasil durante a pandemia, essas foram as mortes por falta de leite sem UTI. Em junho de 2020, o presidente Jair Bolsonaro também afirmou a mesma coisa. Na época, diversos familiares de vítimas da Covid-19 se pronunciaram sobre o assunto e deixaram claro que muitas pessoas morreram sim por falta de leite sem UTI. Se ninguém morresse por falta de leite, nenhuma UTI teria sido construída em hospitais de campanha. E nenhuma família teria entrado com pedido na justiça para garantir um leite em hospital. 7. A grande maioria das mortes que tivemos foi por negarem um tratamento e internações precoces. Foram as outras causas de óculos que jogaram na conta do vírus. Errado. Infelizmente, ainda não é um tratamento precoce para a Covid-19. Apenas o isolamento social e as medidas de preventiva foi evitar a contaminação. Depois de inúmeras pesquisas que pretendiam identificar o potencial de tratamento de algumas substâncias, estudos não chegaram a resultados animadores. A maior parte dos medicamentos estudados não provou sua eficácia no combate ao vírus ou a doença. Apenas a dexametasona e alguns corticoides demonstraram eficácia na redução da mortalidade por Covid-19. Entretanto, o medicamento só funciona em casos graves e não para a doença. Além disso, também é falso dizer que houve supernotificação. Na realidade, que houve uma subnotificação sobre os casos infectados e óbitos pela doença. Muitos desses casos precisaram ser revistas. Em algumas cidades, por exemplo, houve até quem se ocultasse um familiar vítima de Covid-19 sem saber. Por outro lado, também tivemos histórias mais do que bizarras sobre supernotificações, como o caso do homem que teria morrido após uma explosão no pneu do caminhão, mas registrado como vítima da Covid-19. Parem de se informar pela mídia! Vocês precisam de mais o que para acreditar que o objetivo de toda a mídia sempre foi fazer terrorismo? Errado! Sabemos que a imprensa tem seus mil e um problemas, mas as pessoas que estão trabalhando na mídia são profissionais formados e que buscam transmitir da melhor maneira a informação. Por isso, sempre chequem e confirmam a informação antes de liberá-la. A outra opção seria qual? A informação que a sua tia Marcia de Pina Manhagava São Paulo recebeu do vizinho e compartilha no grupo da família, sem saber se é a verdade ou pesquisar sobre o assunto? A mídia pode ter os seus problemas, mas de longe, ainda é a melhor maneira para se informar. Em resumo, a história que diz que a Covid-19 só vai acabar quando infectar a maior parte da população, o isolamento social é uma mentira e a nova mutação da Covid-19 é menos letal, é falsa. O texto, mesmo sendo escrito por uma médica e recheado de abobrinhas já desmentidas pela equipe do atos.org ou outros serviços de checagem por pesquisadores. Grande parte das informações, inclusive, circula desde o início da pandaemia e partem de uma ideia bastante errada do que é ou como está a pandaemia da Covid-19. Ou seja, a história não passa de um monte de baleta. Não compartilha. Origem da Peppa Pig. É uma história terrível? Diz boato. Peppa Pig surgiu da morte de uma criança que achava que sua família era de porcos e morreu triturada. Nunca é tarde para aparecer um boato absurdo na internet. Quando achávamos que nenhuma história bizarra aparecia em 2015, pá, lá vem outra. A história que vamos contar hoje dá conta da origem de uma personagem muito querida das crianças, a Peppa ou Peppa Pig. De acordo com um texto circulando na internet, a menina que deu origem a Peppa era uma criança chamada Peppa. Mais do que isso, ela veio de uma família um tanto quanto problemática e teve um final prático. Leia. A história é arrepiante sobre a origem da Peppa. Você nunca mais vai deixar seus filhos ter. A história real é que uma pequena criança que se chamava Peppa, que vivia com seu pai e irmão em uma fazenda de leitões. A mãe da Peppa foi condenada à prisão depois que ela tentou matar seu próprio filho. Com isso, afetou tremendamente a menina, que a partir daquele momento ela começou a viver em um mundo de fantasia, onde sua única família eram os porcos. Sob as condições que sua família se encontrava em achar que sua única família era nada mais que os porcos da fazenda de onde viviam, o pai da Peppa decidiu matar todos os animais. Peppa saiu correndo pela fazenda e acabou escorregando e caiu em uma máquina trituradora. Seu corpo foi todo triturado. Depois disso, o pai da Peppa acabou enlouquecendo em segundos e matou seu outro filho e depois se matou. Embora seja um fato pouco conhecido, vários noadores do local relatam que às vezes aparece misteriosamente uma menina de silhueta com cabeça de porco. Caraca! Faz tempo que não apareceu uma história no estilo galinha pintadinha do diabo. Mas bem, o nosso papel é desmentido. Por isso, vamos aos fatos. Para começar, tentamos achar fonte da história. Pelo que vimos, é de um site que tem outras histórias horripilantes, como a origem do Bob Esponja e a origem dos Minions. Ou seja, a balela por lá é profissional. Mas qual é a história real da Peppa? A Peppa foi criada por Mark Baker Diz que a ideia foi criar uma série que poderia ser vista por pais e crianças mais velhas. O desenho foi ao ar em 2004, mas a ideia surgiu em 1999 em um bar e não em uma fazenda. Sendo assim, podemos afirmar que a história horripilante por trás da Peppa Pig não passa de mais uma lenda que circulou na internet. Não, ela não surgiu de uma família destruída por tragédias. Sou religiosa e vou à missa, diz modelo brasileira Nata Gatax, que teve foto sexy curtida por conta do Papa no Instagram. Enquanto vai falando, Nathalia precisa se concentrar para recordar algumas palavras em português. Nascida em Miami, na Flórida, nos Estados Unidos, filha de uma brasileira com argentino, a modelo Nathalia Gariboto, tive em 7 anos e nunca morreu no Brasil. E quase todo o tempo usa o inglês, língua com a qual posta nas redes sociais e se comunica com os assinantes no seu canal, em que vende conteúdo erótico e expressão que ela não curte. Transformada em celebridade instantânea, após a conta do Papa Francisco curtiu uma foto dela no Instagram, Nata Gata, como é mais conhecida, contou com exclusividade ao Page Not Found, que é uma coluna do Jornal Extra, no que diz ser a primeira entrevista da vida que não havia se preparado para estar no centro de uma polêmica que viu a notícia mundial, no caso que fez o Vaticano pedir ajuda ao Instagram para identificar a origem da curtida. Definindo-se como religiosa, a brasileira, que passa tempos em São Paulo, diz que um visitado like deu impulso ao seu site, com o qual gasta 5 reais. Page Not Found Como você recebeu esse like da conta do Papa? Foi uma surpresa muito grande para você? Natália Sim, foi uma surpresa enorme. Um dia eu acordei e fiquei sabendo que meu nome estava no notícia internacional e circulando no Instagram. Comecei a receber e-mails, as pessoas começaram a curtir e a comentar nas minhas fotos. PNF Você postou no Twitter que pelo menos você vai para o céu após a curtida. Você acredita nisso ou foi apenas uma brincadeira? Natagata Foi uma brincadeira, mas eu sou uma pessoa religiosa. Todas as noites eu rezo, agradeço a Deus por tudo na minha vida. Eu acredito em Deus e acredito que ser uma pessoa boa faz as coisas boas acontecerem. PNF Mas você tem religião? Natagata Sim, sou católica. Às vezes vou à missa com a minha mãe aqui em Miami. PNF Você posta muitas imagens sexys nas redes. Por que você acha que o like foi dado especificamente para aquela foto? Natagata É uma foto de um ensaio para o Halloween, celebrado em 31 de outubro para divulgar o meu site, usando uma roupinha de, não sei como se chama isso no Brasil, colegial, tá gente? Ele não deu like só nessa foto, ele também deu um like em outras fotos, algumas em que eu não aparecia tão pelada e teve até um like para um vídeo, mas essa foto, como colegial, pegou a atenção do mundo. PNF PNF Eu sou religiosa, e é claro, gostei de Papa me dar like, mas sinceramente, eu não conheço muito sobre o Papa Francisco. Eu sei que ele é um Papa mais legal, que parece conhecer mais o mundo de hoje, e ele é argentino como meu pai. PNF O fato de Francisco ser argentino torna essa história ainda mais curiosa? Natagata Não, acho que não. Não muda nada. Namoro com o cara Namoro com o cara PNF Você já recebeu likes de outras contas de famosos? Natagata Sim, já. Para mim é normal, mas o like do Papa foi o mesmo diferente. Eu comecei no Instagram, quando estava fazendo faculdade, namorava um jogador na NBA, o Cara Irving, que é bem famoso. Ficamos juntos dois anos, então atualmente eu já estava no dia a dia dos famosos. PNF Há quanto tempo você está no mercado de conteúdo erótico? Natagata Para esclarecer, acho a expressão conteúdo erótico feia. Aqui nos Estados Unidos ele é chamado de conteúdo exclusivo. Não faço pornô. Por causa do erótico, já tive problemas com a minha mãe e a minha família no Brasil. Mas no meu site eu não apareço totalmente pelada. Só sem menua e em fotos de biquíni de lingerie para os fãs que queiram pagar 14 dólares, o equivalente a 75 reais por mês. Eles também podem conversar comigo com um chat. Faço isso há 4 anos. Além das assinaturas ganho dinheiro de marcas de roupas que uso no site. PNF Mas tudo começou no Instagram, não é? Natagata Sim, eu comecei no Instagram. Postar uma foto de biquíni, muitas bundas, na piscina, na praia. Sempre foi o meu look. Quando comecei a fazer sucesso, comecei a postar fotos mais vestidas no Instagram e deixar as fotos mais sexys para o meu site. O trabalho durante a Panda Emia PNF A Panda Emia de Covill de 19 mudou de alguma forma o seu jeito de trabalhar? Natagata Não. Todo meu trabalho sempre foi online. Então agradeço a Deus por ainda ter um trabalho. Estou podendo ganhar dinheiro. Mudou o quanto de dinheiro é repassado a mim pelo Instagram. E também agora não estou mais viajando ou indo a restaurantes para fazer ensaios patrocinados. Faço na minha casa onde moro em Miami. E a última pergunta da coluna Page Not Found do Jornalista A polêmica com a conta do Papa faz aumentar a procura pelo seu serviço online? Natagata respondeu Aumentou. O meu número de fãs subiu em 400 mil. Atualmente Natalia tem 2,6 milhões de seguidores no Instagram. O gaúcho e a vaca louca O gaúcho e a vaca louca A repórter vai entrevistar o gaúcho ao vivo e ela começa a gravar. Boa noite senhor. Nós estamos aqui para ouvir a sua opinião. O que o senhor atribui a razão principal das vacas terem apanhado a chamada doença da vaca louca? O gaúcho guarianense olhou para a moça e respondeu Tu sabia que o toro come a vaca somente uma vez por ano? A repórter visivelmente embaraçada fala Bem senhor, eu não sabia. Informação interessante. Mas o que isso tem a ver com a doença? Tu sabia que as vacas são ordenhadas 4 vezes por dia? Senhor, novamente agradeço a informação Mas por que não vamos diretamente ao ponto sem entrar na minha pergunta? Aqui o senhor atribuiu o fenômeno da vaca louca O fonteiro visivelmente irritado responde Mas che, imagine se eu ficasse bulinando tuas tetinhas 4 vezes por dia E só trepasse uma vez por ano Tu também não ficaria louca? Corta! Corta! E com essa eu vou embora Muito obrigado pela companhia com a audiência Jornal Ingramorim edição de sábado 28 e domingo 29 de novembro de 2020 Fica por aqui um super beijo bem gostoso para vocês Um forte abraço e até a edição de segunda-feira Dia 30 de novembro de 2020 se Deus quiser e os anjos do Senhor permitir Tchau pessoal, a gente se vê por aqui Melhor dia da vida de vocês abençoados e abençoadas A cobertura angelical com vocês Assim é Abba Pai Nós não somos os criadores do universo Mas com certeza Somos filhos do grande criador Fui Fui! 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 Fui!